Bem pessoal, a L101 chegando ao final e agora pegando aqui a PE 060, já estamos aqui na cidade de São José da Coroa Grande, portanto, nesse vídeo aí, segue o vídeo, vamos passar aqui pela cidade de São José da Coroa Grande, vamos fazer aí uma visita, ok? Portanto, segue o vídeo, desde já agradecendo a todos vocês aí que estão acompanhando o nosso canal, muito obrigado a todos e aqui vamos passando agora aqui pela rodovia PE 60, iremos fazer uma visita aqui na cidade de São José da Coroa Grande, já passei alguns dias por aqui, mas aproveitando aqui a rota, iremos passar. Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto